Nós tínhamos algumas matérias tramitando nas comissões temáticas, na comissão de justiça e na comissão de orçamento. Elas não foram concluídas nas duas comissões e a casa não poderia colocá-las em votação no plenário. Então amanhã cedo haverá reunião nas duas comissões e posteriormente nós estaremos votando em plenário. A votação fica para amanhã, fica para o próximo ano da lua? Não, amanhã. O entendimento, a construção foi que nós votemos tudo no dia de amanhã. A gente sabe de um esforço do governo para votar também dois projetos que podem mudar a questão do regimento interno, na mesa diretora. Ficou pedido de vista por causa da vereadora Camila Toscano para a próxima semana. Vai ser depois disso ou vocês têm o entendimento realmente de fazer um esforço para ser votado amanhã? Não, nós só encerraremos as atividades desse período legislativo quando zerarmos a pauta. A casa não entrará em recesso sem que todas as matérias sejam votadas. Eu espero que isso ocorra amanhã. O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Legenda Adriana Zanotto